Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa e agora nós vamos falar um pouco da sua origem, como você pode expressar de onde você veio, onde você mora, com quem você mora, tá bom? Vamos lá. Existem algumas estruturas que você pode utilizar aqui e é justamente isso que eu quero te mostrar. Você pode dizer, eu sou de Natal, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou do Brasil, eu sou da Colômbia, eu sou dos Estados Unidos, você pode dizer essa sua origem e você pode dizer também onde você vive ou onde você mora. Eu vivo em Bogotá, eu vivo no Rio de Janeiro, eu vivo em Manaus, eu moro em Manaus, eu moro em Bogotá, eu moro nos Estados Unidos, eu moro em Atlanta, eu moro na Colômbia, você pode dizer dessas duas maneiras, tá? A sua origem, eu sou de, tá? Eu vivo em, eu moro em. Pode também explicar um pouco mais sobre esse lugar, por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro, que é um lugar muito bonito, muito visitado e muito turístico. Pronto, você disse aí onde você mora e trouxe algumas características de onde você mora. Eu moro no Brasil, que é um país gigante, com muita cultura, muita informação e muita atratividade. Pronto, eu disse mais uma vez sobre o lugar onde eu moro, tá bom? E como que você pode falar do que você gosta, por exemplo, de fazer, de comer, tá? Você pode dizer, eu gosto de, eu gosto de andar de bicicleta, eu gosto de nadar, eu gosto de comer comida brasileira, eu gosto de comer açaí, eu gosto de assistir filmes, tudo bem? E você pode dizer que não gosta de alguma coisa. Eu não gosto de dormir tarde, eu não gosto de filmes melosos, eu não gosto de viajar de carro, por exemplo. Opções para você falar de onde você é, onde você mora ou vive, como é esse lugar onde você mora ou vive e do que você gosta ou não gosta. Então, por exemplo, eu sou do Brasil, eu moro no Rio de Janeiro, que é uma cidade turística, famosa, conhecida no mundo inteiro, e eu gosto muito de ir à praia, porém, eu não gosto de praia lotada, de praia cheia. Então, eu acabei de falar justamente tudo isso que eu acabei de ensinar para vocês, tá bom? Se ficar alguma dúvida, fala comigo. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Um beijo para vocês e a gente se vê no nosso próximo encontro. Tchau, pessoal!